Um amigo meu aqui, Luiz, ele é da onde? Da Cuba. De Cuba. Aqui para os meus colegas aqui socialistas. Você gosta da ilha de Cuba? Não, é fácil. Todos vocês que querem o socialismo aqui no Brasil, peguem todas as suas coisas e vão morar lá. Lá, aquele país de fome, aquele inferno do mundo, vão morar para lá. E de passo, pegam aquele ladrão safado de Lula, aquele cachaceiro, e levam para lá também com o Fidel. Mas dizem que Fidel Castro é muito bom com os mais pobres, a saúde de Cuba, a educação. O que você acha? Nada presta, nada presta. E a saúde lá, como é que é? Uma bosta. É? Eles mandam os médicos para outros países, e dentro do país não tem médico, a medicina não presta, o hospital é sujo, mais higiene, não tem alimento, a crise dentro de Cuba nunca acaba. Agora com o problema do coronavírus, piorou. Não tem luz, não tem sabão, não tem produto de higiene, é fome, é miseria total. Manda para lá todo mundo. Você que quer socialismo, vá para lá. Está todo mundo fora, para quem está rico são os ditadores. E os que estão ricos são os que pertencem à ditadura, ao governo acima, entendeu? Muito bem. O de baixo não pode. Muito bem. Irmão, Deus abençoe, viu? Que Nossa Senhora liberte Cuba e o Brasil do socialismo. Boa abençoe, viu? Tudo bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.